O mandado de segurança que suspendeu a ação contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, foi indeferido hoje durante um julgamento no Superior Tribunal Eleitoral. A ação pedia cassação do mandato do governador e do vice Antônio Andrade por abuso de poder econômico, já que o TRE constatou extrapolação de mais de 10 milhões de reais no teto limite da campanha do ano passado. Carlos Lindeberg, nosso editor de política, está aqui. Boa noite, Lindeberg. O que representa, de fato, essa decisão? Boa noite, André. Olha, é uma perda. Perdeu o recurso que ele havia impetrado no TRE, embora tenha ganho lá uma questão da perícia contábil, o que significa que o governador Fernando Pimentel e o vice Antônio Andrade voltarão a ser investigados pelo Ministério Público Eleitoral. Sem dúvida, é um problema a mais que se encontra aí. Agora, há um outro processo também, julgamento no TRE, com relação também à prestação de contas. E uma das seguranças está no TSE, em Brasília. Tudo isso forma um caldeirão que esquenta um pouco aí os bastidores da política, né André? E todos esses processos envolvendo o partido acabam sendo um desgaste para o PT, não é isso, Lindeberg? Não deixa de ser. A prestação de contas na justiça eleitoral, ela é complicada, ela é minuciosa, há muitos detalhes. A questão, por exemplo, agora, em julgamento de notas que não apareceram, que não foram declaradas. Isso, evidentemente, vai causando desgaste político ao partido e ao próprio governador. Dificilmente, André, isso chega a um desenlace muito forte, porque a justiça, a própria legislação, ela permite explicações ao longo do processo, ao longo do julgamento. Agora mesmo, por exemplo, no julgamento de hoje, o governador ganhou essa nova perícia contábil. Ou seja, toda aquela documentação que chega extrapolando esses 10 milhões de reais, ela vai ser novamente submetida à perícia. E com isso, há um mandato de segurança aqui, outro ali, um liminar adiante, e com isso as coisas vão se acalmando. De qualquer maneira, não deixa ser desgastante para o governante encontrar uma situação dessa. Fez o caso da presidente Dilma em Brasília, com aquele problema no TSE. É, sim, um desgaste que vai corroendo, de alguma maneira, a autoridade do governante. Mas eu acho que isso não chega a um extremo, a cassação de mandato, coisa desse tipo, porque essas prestações, elas são muito bem ajustadas. A esses problemas, isso é natural. Tá certo. Muito boa noite e muito obrigado, Linnemeg. Boa noite, André.